Vale da terra, querido, do seu sorriso brata-flor Lindo é o mundo, imaginário Lindo é o mundo, imaginário Lindo é o mundo, imaginário Pois não tem pressa de ir E não tem pressa de cortar Afinar tem casa própria Vocês querem meus papos? Sim! Vou mostrar os papos pra vocês, tá bom? Olha aqui Nossa! A minha própria espada O saco salta como Se fosse o campeão de sal E a senhora da terra Para lá e para cá A música voa sem para Para lá e para cá A música voa sem para Aranha é o que é Uma máquina de costura Uma máquina de costura Uma máquina de costura O que é lindo? O carambiche vai um bicho Vem nessa terro Tem olho, leva atrás Para e enxergar legal Mal morar, tem sal Sabe, tá de lado Que come qualquer bichinho Vida, só posso redor O carambiche tem um pingo De chegar aqui na área Na praia, conhecido por serim Peringeria, ele também corre de lado, deixa o povo assustado, que colabiniza sim O vira-lata não tem caso, o vira-lata não tem dor, mas também não tem colheira no pescoço O vira-lata não tem caso, o vira-lata não tem dor, mas também não tem colheira no pescoço Opa, hoje é seu almoço Opa, hoje é seu almoço O bruto cresceu, cresceu e logo se soltou E começou a voltar A fome é como ser mais leve que o ar Não parada de olhar A sua volta E a bordo de um foguete Se não talvez cobreu Enfim, que a tela é azul O nosso querido Brasil Um país que é muito maior Que ele próprio É o país que vai ser o coração do mundo Já é o coração do mundo E para ficar bonito Esse planeta vai passar por vocês Para circular por todos vocês Essa é a maior homenagem que nós podemos fazer Para esse planeta maravilhoso E ele vai começar E ele vai começar E ele vai começar E isso, vai passar Olha que coisa Deus me deu os filhos e os netos de vocês Dos adultos que estão aqui E eu queria que essas crianças Viessem ao próximo Vem cantar o meu canto E sonhar colorido Vem morar no meu mundo Ver que linda é a vida Vem cantar o meu canto E sonhar colorido Vem cantar o meu canto Vem cantar o meu canto Vem cantar o meu canto